Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Jurassic World! Estamos aqui na ilha Jurassic Park! Vem comigo galerinha! Vamos pegar um veículo! Eu sou fã de LEGO Jurassic World! Pra mim esse é o melhor game da LEGO! Sem dúvida alguma é uma obra-prima! Nossa, esse game é épico gente! Vai ter que encontrar outro caminho, houve um deslizamento! Se bem que acho que você está vendo isso! Tudo bem carinha? Houve um deslizamento ali gente! Vamos por aqui! Ei, me dá uma ajuda aqui! Estava subindo na árvore pra fazer carinho em um brachiosauro Mas caí! E isso aconteceu! Vamos! Me tira logo daqui! Vamos ajudar esse carinha! Corta a corda Alan! Obrigado! Aqui, deixa eu retribuir o pau! Você pode usar isso pra atrair os dinossauros para o seu corpo! Isso é muito útil! Legal! Salvamos o carinha! Deixa eu montar aqui! Olha só gente! O nosso primeiro dinossauro! Vou pegar o Triceratops! Toma! Legal galerinha! Já comecei abrindo passagem! Abrimos passagem com o Triceratops! E... Caraca! Aqui tá cheio de dilufossauros! Toma! Toma! O Triceratops acabou com os dilufossauros! Legal! Obrigado! Suba aqui! Tudo bem carinha! Vou pegar mais moedinhas por aqui! Caraca! Toma! Muito legal jogar com o Triceratops, gente! Olha só galerinha! É aqui tem um bloquinho vermelho! Eu não vou pegar agora, gente! Depois vou fazer uma série mostrando como pega todos os bloquinhos vermelhos! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Nenhum dos dois dá um mergulho no Totô! Haha! Vamos continuar, galerinha! Ah, já sei! Temos que pegar o nosso veículo! Vamos! Temos que liberar essa estrada! Ninguém tem uma britadeira ou algo assim? Isso aqui é uma missão pro Alan! Cava aí, Alan! Isso é perfeito! Espera um pouco! Tudo bem, carinha! Rocha 0, carry 1! Vai em frente! Obrigado, meu amigo! Quando você dá um like, você não sabe o quanto vocês estão ajudando o canal! A partir do momento que você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Então não esqueça de dar uma voadora no like! Dessa forma, você vai estar contribuindo pra que essa série continue! Vamos! Encontre o carro! Essa ilha está cheia dele! Vamos dar continuidade! Vamos que vamos! Resolvi o problema do telefone! O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos! Portanto, alguns dos sistemas podem desligar! Querem alguma coisa? Opa, opa! As cercas do parque estão falhando e os sistemas estão desligando! Telefones mudos! Acesso à distribuição! Não disse a palavra mágica! Por favor! Será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro! Eu vou com ele! Em que toquei? Ah, nada! Nós paramos! Ouviu isso? O que é isso? O que é aquilo? Aonde ele pensa que vai? Quando está apertado? ouviu isso? É isso? Vai! O que é isso? Não! Não! Nossa, o Tiranossauro Rex está solto, galerinha A galerinha está morrendo de medo ali Eles estão se tremendo Mas temos que fazer algo para ajudar os carinhas Vai lá, galinha Deixem eles Caraca, eles dão pisão, gente Olha aí Minha nossa Com ele também, não O que é que a gente tem que fazer aqui, galerinha Vou quebrar isso aqui Vamos ver se a manivela está por aqui, gente Vamos lá Olha aqui a manivela Encontramos Tira aí, carinha Vai, Alan Já tem umas pecinhas quicando É só montar Tá curtindo a série Lego Jurassic World? Tá gostando? Então dê uma voadora no like Mas é claro, tome muito cuidado para não trincar a tela do seu aparelho Fica boa e velha dica do Caraca Games Olha só que legal Criamos uma distração para ele, gente Ele agora foi pegar o osso Legal Vamos lá salvar a galerinha Agora é só montar Ah, entendi Temos que levantar um pouco o veículo O carro está super errado, gente Agora Já deu para a garotinha passar Nossa, ela está presa Vai Puxa, Alan Puxa Legal Salvamos a garotinha Olha só Legal Minha nossa Que grito potente A galerinha tapou os ouvidos Tenho que dar um grito com ela aqui, gente Quebra o vidro Minha nossa Isso chamou a atenção do tiranossauro Hex Caraca Ele está quebrando o carro Ian, não se mexa Pegue as crianças Joga isso Minha nossa O doutor Ian Ele atraiu o tiranossauro, gente Ele é corajoso Eu quero ver chuva de like Nesse vídeo Isso aqui é missão para o Alan Puxa, carinha Puxa Caraca Está pesado, hein Puxa Vai, Alan Força Você consegue Ha, 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 ha Legal Toma Olha aí Que da hora Agora é só ajudar o garotinho Puxa, Alan Que da hora E agora é assim Que da hora Tchau 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 Ah! Ah! Oof! Jim? Jimmy? Oof! Hahaha! Ainda bem que escapamos do tiranossauro Hexy! Legal, gente! Agora é só salvar o garotinho que tá lá em cima! Precisamos de uma monivela aqui, galerinha! Toma! Vamos quebrar isso aqui! Xiii! Não dá não, hein? É com outro personagem! Toma! Que isso? Toma! Toma! Hahaha! Um gelofossauro por aqui! Será que aqui tem mais, gente? Temos que tomar cuidado, galerinha! Não esqueça de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar! Então ative o sininho! E não esqueça de comentar o que vocês estão achando da volta dessa série! Comente aí! Agora gira aí, carinha! Minha nossa! Olha só que pecinhas! Já dá pra montar algo aqui, gente! Já dá pra montar algo aqui, gente! Tô vendo que ali tem um pouquinho! Tô vendo que ali tem um pouquinho! Mas eu não vou lá não, gente! Depois vou fazer uma série mostrando como pegar tudo! Completar o jogo 100%! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Lá vai! Pula! Legal! Já sei! Toma! Acertei bem no alvo! Aqui! Ah! Isso aqui é uma missão pro Alan! Olha aí que legal! Timmy! Tim! Estou subindo! Sim! Olha aí! Henri! Tem, cara! Tchau! 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 Já tá funcionando! O Alan é ninja Ah, isso aqui é um zon pra ela Vai lá, garotinha Toma Vai lá, Alan Muita calma nessa hora Toma Deixa eu montar Montamos um trampolim de ossos Legal Vai lá, Tazã Se balança aí Opa Muita calma nessa hora, galerinha Caraca Quase que eu caía Isso aqui é uma missão pra ela, gente Vamos acertar bem no alvo Legal Eu escutei o barulho de um dinossauro Olha só, galerinha Ali em cima tem um minikit escondido Não vou pegar aquele minikit Depois vou fazer uma série Depois vou fazer uma série como pegar todos os minikits Toma Isso aqui é uma missão pra ela, gente Olha o grito Chega ele tapou os ouvidos Gente, olha aí Não tem quem aguente Agora é só quebrar o vidro do carro com o grito dela Legal Você tá bem? Eu vomitei Tudo bem Me dá a mão Lembre-se Não olhe pra baixo Tudo bem Essa não Vai Bom Estamos de volta No carro Bom Pelo menos saiu da árvore Onde está o outro carro? Alan Alan Ian Ian Devemos arriscar a movê-lo Por favor Arrisquem Minha nossa O Tiranossau O Rex está nos seguindo Caraca Vou jogar o sinalizador na boca dele Toma Ha 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 Quase que ele bati no carro Corre galerinha Acelera Acelera carinha Vamos que vamos Caraca Não tem isso no passeio Ha 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 Ele ainda tá nos seguindo Não Minha moça Nos deixa em paz Tiranossauro Rex Corre Caraca Vou agradecer O John Por um adorável fim de semana Nunca acharemos o comando que o Ned usou Ele escondeu muito bem Não disse a palavra Por favor Desligar todo o sistema É o único jeito de apagar o que ele fez Por favor Desligue o sistema Tá bem Vocês Viram? Tá ligado Deu certo Ela soltou a chave interruptora do circuito Três minutos E terei a força de volta em todo o parque Melhor todos irem ao abrigo de emergência Até o Sr. Arnold retornar E o sistema voltar a funcionar Contratar Nedry foi um erro Eu já devia estar lá Ah, bonitinho O que quer? Quer comida? Concluímos mais uma fase Libera Liberamos mais personagens Liberamos mais veículos Olha só que legal Eles estão a salvo Pelo menos do Tiranossauro Rex Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo